Leonidas, falha 300, falha 300 Porque a gente é 300 e o inimigo também tem que ser 300 né 1 contra 1, falha 300 Leonidas 30 mil persas E não só os 30 mil como hoje eu vou fazer muito mais tá E aí meus lordes, tudo tranquilo? Emperor aqui rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Dessa vez Victoria 3 com o mod Divergence Porque da última vez eu joguei com o Reino Unido no jogo base E eu tiltei porque era fácil demais Aí é nesse momento que você vê que o Emperor é um lunático completo né Porque rapaziada, tilta quando é difícil Eu tilto quando é fácil, pô de rede fácil do caramba A gente formou uma monarquia dupla na vida real mano No Victoria 3, pô absurdo Hoje a gente vai pra uma região muito diferente como eu falei no começo Hoje a gente restaura o Império Grandioso Restaura e reinventa né Porque o Emperor tem as loucuras dele E aí Emperor, falha 300, falha 300 Vai jogar de Grécia a Emperor? Não, hoje eu falo 30 mil persas A gente joga na região do atual Irã Antigo Império Persa tá Temos, acredito eu, 5 opções pra restaurar esse império O Karlani Shadon, que é o Império Duhani Mas vamos deixar ele de fora Porque é a opção mais fora da persa, digamos assim No mod, no jogo, etc A gente tem o Shaq Khanate Porém eles são um kanato, uma horda ali Bem nos moldes da Mongs Então eu tô fora A gente também tem o Império Tchekbizim Que são descendentes de turco E também tem uma influência árabe forte no comando deles Tanto que foi essa rapaziada aqui árabe dessa região Que conseguiu fazer os Tchekbizins se manterem no comando aqui dessa região Temos o Timur Tachi E eles também são meio que uma horda, né? Tipo o estilo da Mongólia, etc São descendentes do povo turco E por último, e foi o que sobrou E que eu acho que é o melhor pra gente fazer essa gameplay É o Kharkia, tá? Eles são um dos mais fracos Se não os mais fracos dessa região aqui da Pérsia Porém, eles são persas persas mesmo Não tem esse negócio de descendente turco Ou árabe no comando Ou horda da Mongólia Nada disso, filho Aqui é persa persa mesmo Então a gente vai criar uma persa dos persas Você tá sendo xenofóbico, hein, Pro? Não, não, não Não tô sendo xenofóbico É porque, primeiro Esse país aqui é muito interessante Eu vou mostrar pra vocês porquê Segundo, porque Tô tentando restaurar a identidade do país Então, sabe qual é que é, né? Vai com calma aí, pai E aqui estamos Kharkia E rapaziada, ali em cima a gente tem Troubled times lay ahead for Kharkia Moral da história, né? É um baita texto Uau! Parece que eles escreveram um baita texto Uma pena que eu li tudo O que? Tu leu, eu li Moral da história A gente teve, né? A revolução germânica ali na Europa Que tentou tirar as monarquias dessa região Porém, falharam, né? As monarquias continuam firmes e fortes Porém, tem vários mercadores germânicos Com essas ideias revolucionárias de reforma Que eles vêm pra essa região aqui Pra rota da seda, né? Pra comprar o pano, a seda E também outras coisas que rolam nessa rota comercial E eles espalham essas ideias de revolução germânica Então, moral da história A gente tem os Zaid Que são os mais conservadores E que querem a monarquia no poder A gente tem os constitucionalistas Que querem tirar tudo Acabar tudo Revolucionar tudo E a gente tem a religião Os religiosos Que são radicais islâmicos Que começaram a pregar umas paradas Sem sentido nenhum, mano Como, por exemplo Tipo, transmissão de alma Que negócio de você comprar terreno no céu E esse tipo de coisa Então, é uma bagunça infinita Que muito provavelmente Vai explodir gigantescamente no nosso país Então, tá aqui Ele, que tá escrito, né? Eles vão ser Nós vamos lidar com eles Nos devido tempo, né? Com os dissuantes Os revoltosos e etc A gente tem mais 20% de popularidade Para os devotos E os constitucionalistas Também a atração popular Mais 25% de ganho tecnologia Por spread, né? Por espalhamento, digamos assim E mais 5% de velocidade de pesquisa E beleza E tá além de que Nossa população Ela se torna mais radical De resto A gente tem um PIB ok Baixo para a região Mas ok 20% de educação Também um número ok 6.4 de padrão de vida Muito baixo Mas fazer o que, né? O império tá completamente dividido E quase 3 milhões de pessoas Que também é um número ok Pra bom até Então, vamos ver O que que eu consigo fazer Nessa brincadeira aqui Lembrando que, né? Essa influência toda Que a gente tem aqui Os latifundiários Ela vai diminuir Com as outras influências cá Então, as leis também vão mudar E etc Então, tá em casa Daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês O que que vai tá acontecendo Vamos lá Gás 2 anos se passaram Quase 3 E por que que eu ainda Não dominei Ou tentei dominar Nenhum território Porque a gente tinha Ainda tem, né? Infantaria irregular E agora Eu acabei de terminar A pesquisa da Infantaria de linha Tá? Inclusive eu demorei Mais pra pesquisar Infantaria de linha Com esse país Do que com Burundi Pra vocês terem a noção Da minha situação Complicada Que a gente tá aqui Eu não tenho arma Não posso Criar mais unidade Eu posso criar Pelo menos cavalaria Deixa eu dar uma olhadinha Aqui, mano Pronto Aqui acabou, mano Aqui acabou Rapaziada Vamos torcer Pra uma coisa Se a gente tem Infantaria irregular Os outros da mesma região Também tem Então vamos torcer Que a gente seja O primeiro a fazer Essa pesquisa Vamos upgradear O nosso exército Pra infantaria de linha E vamos tentar Dominar os outros Aí daqui a pouco Eu chego pra vocês Caso, né? Eles tenham Infantaria irregular A gente é Lorde Soberano Dessa região A partir de agora Sem sombra de dúvidas Porque a gente vai Simplesmente varrer o chão Com todo mundo Porque ninguém tem Grandes quantidades De tropas Então a gente vai ser De longe o mais forte Vamos ver se isso Vai funcionar Ou se não vai dar certo Meus amigos Eu invadi Os Chekbizin E aí a gente Conseguiu pegar Esse território aqui E depois eu invadi O resto de Mossul Que é esse estado Aqui ao norte De Bagdá E aí a gente Unificou o estado Eu pensei Hum Esses caras aqui Eles tinham Infantaria irregular E o Shaq Khanate Porque eles estão Numa posição melhor Com mais pessoas Mais tropas Mais recursos Mais tudo Mais economia Estão melhores Em todos os aspectos Eu pensei Pô, esses caras Devem ter pelo menos Uma infantaria de linha Eles não tem Somos lordes soberanos Da Pérsia Arábia No caso Não é Arábia Oriente Médio Da Pérsia Oriente Médio E Cáucaso Sem sombra de dúvidas E em breve Da Anatólia também Meus amigos E minhas amigas Mano Os caras Não tem Infantaria de linha A gente tem Olha a diferença De força Do nosso Pro deles Mas vem Mesmo com Essa infantaria de linha Os caras tem muito número Então Eu vou deixar As minhas divisões Defendendo Eles vão achar Realmente A gente tem muito número A gente é muito foda Eles vão me atacar Vão tomado no botico Perder um bocado de baixa E aí depois Eu ataco de volta Eu sou mal Muito mal Ué Mas tu é mal Por usar uma estratégia Básica militar É verdade né Ixi Maria Agora eu fiquei fracão Nada mais Nada menos Do que Os doces Sons E visuais De um inimigo Que achava Que tinha A upper hand Invadiu a gente A gente defendeu E eles perderam 3 mil 6 mil e 200 feridos Enquanto a gente perdeu Só 600 Falei pra vocês Que ia acabar Que esses caras Fácil Opa Meta do Emperor Guerra Civil Pra deixar o país Mais forte E vamos lá Rapaziada Tava muito bom né Pra ser verdade A gente dominando Todo mundo Fazendo um bocado De reformas Eu meio que fiz Exército profissional A gente passou Polícia dedicada Lei dos pobres A gente passou Também burocratas Apontados por movimento Igual eu tô passando né O fim do comércio De escravos Então em breve Essa lei vai ser adotada Porém eu não consegui Fugir da guerra civil E esse povo aqui Esses Cindy Eles Entraram do lado Da rapaziada Que é aristocrática Uma pena Que o lado Que tem o porto Ficou pra mim Então é isso aí Rapaziada Uma guerra civil Vencida E uma nova lei Aqui aprovada Que vai reformar Mais ainda O nosso país Aqui a gente Tá em casa Assim O problema é que Agora eu preciso Dar um jeito De produzir Equipamento militar Porque como vocês Podem ver ali em cima A conta Ela tá bem Cara né Mas em tempos de paz A gente consegue Se manter Tranquilo Mais ou menos Digamos assim Dito e feito Rapaziada Lordes soberanos Da caucásia E pérsia Não tem como E agora a gente vai Passar pra índia Também tá Porque não tem mais Ninguém que consiga Bater de frente Conosco Se o império turco Tentar invadir a gente Eles não vão conseguir Porque não tem fronteira Com o império deles E o meu Eu ia dominar Armênia Mas não deu Porque eles revoltaram E aí no meio da guerra O canato Conseguiu recuperar Armênia E aí eu perdi O meu claim neles E tal Então depois eu Domino a Armênia Eu preciso desse território Da Armênia Pra declarar aí Um outro país Maior ainda Do que é O Irã E eu tô agora Acabando com Tudo que sobrou Do feudalismo A gente já tirou Escravidão No meta do emperor Então o país Ele tá reformando Ele tá interessante E as pessoas Estão sendo educadas Mais ou menos Ainda tá em 21% Ali Mas Mais porque Eu peguei territórios Que não tem educação Nenhuma Do que Porque as pessoas Não estão sendo educadas E agora eu vou Fazer os últimos trabalhos Os últimos processos Pra gente unificar O nosso império persa E com todo esse território Que a gente tem aqui Rapaziada Eu acredito que Esteja na hora Da gente declarar A nossa Pérsia A gente capturou legal O país tá grande Tá com um território Interessante Se fosse Eu sempre gosto de comparar Se fosse na vida real Ele teria um bom território Estaria forte Bastante recurso Então Tá na hora da gente Declarar A nossa Pérsia E Vamos ser sinceros Eu não curto muito marrom Mas eu prefiro Esse marrom aqui Do que uma cor horrorosa A bandeira também É interessante Ela é diferente O nome Carquia É da hora também Vamos ver O que que acontece Quando eu formar A minha Pérsia Eu espero que A gente tenha Uma cor E um país Digno da Pérsia Vamos ver Ixi Mano Que isso Pô Meus olhos Que porra De azul É esse Cara Azul brilhante Fraco Se for pintar de azul Pô Pinta com azul Mais forte Pô Mas Pérsia é escuro Mano É que nem a roupa Dos soldados De lá Escura Quase preta Manda um cinza Pra ir pra nós Pelo menos Puta merda Ou na moral Mano Esses molders A gente tem que aprender A fazer cor de país E bandeira Tudo bem que a bandeira É boa ali O símbolo do leão Da Pérsia Com sol ali Beleza Mas muda as cores Ah é Mas na vida real Seria o caralho Muda essa porra Dessa cor Bota Fica Fica bonita Essa bandeira aí E essa cor Aqui do país Fica puto Acabei de declarar Um império gigantesco Muito forte Com azul Claro Aí é foda E vamos lá Rapaziada Olha só Como tá O nosso país Mano Gigantesco A gente adquiriu Muito território E cara Já é uma hegemonia Praticamente Pelo menos A gente já tem O território necessário Pra declarar Essa hegemonia Agora só falta A pesquisa Só falta O pan nacionalismo Então tirando isso Esse território já foi conquistado A gente precisa de uma pesquisa agora Vou pesquisar ela Em breve E acredito que vai ser rápido Dada a quantidade De universidades Que eu tô construindo É absurda E vai dar certo A gente vai pesquisar bastante A sociedade tá evoluindo E por aí vai O padrão de vida Também cresceu bastante Desde o começo do jogo Que é o que importa Certo? Então Vamos lá Que a gente já tem muita coisa Pra fazer Porém Meus maiores desafios São O império turco Que em algum momento Eu vou ter que entrar em guerra Contra eles Provavelmente Algumas múltiplas Vezes por aí Assíria Todo mundo Eu vou ter que entrar em guerra Contra todo mundo Pra fazer aqueles Ajustes grossos Normalmente Não são ajustes Finos em É mas Hoje é grosso Lá ele Porque eu vou dominar Muito território Então Vamos lá Inclusive De resto O mapa Parece extremamente Normal Não teve muitas guerras Que aconteceram Aqui nesse jogo Não Por incrível que pareça Normalmente é um fogo Na Babilônia Infinito Hoje não teve Então Vamos lá Na realidade A gente tem Eu não Eu não aposto não Ter território Os três países Ajustes finos E na teoria Mano Negóis de império ariano É esse Pai Que já deu errado Na segunda guerra A mulher Tá querendo Reproduzir aqui Não Calma Tem nada a ver Com o bigode Da segunda guerra É o povo ariano Dessa região Aqui Que eles achavam Que eles eram ariano Ah mas eles já achavam Que eles eram superior Aí eu não sei Não como o bigode Achava Acredito eu Mas Quase todos os povos Achavam em algum momento Que eles eram superiores Mas tem nada a ver Com o bigode Não É ariano De outra história De outra raça De outro povo Então Formamos aqui Arianan Com uma bandeira Interessante Se ela tivesse Bem desenhada Porque ela tá esquisita Tá meio apagada Tá meio estranha Mas tirando isso A gente tem Uma bela bandeira Digamos assim E uma cor Sabe Ok Eu aceito Essa cor aqui Mas Não tem A força Da hegemonia Que a gente Acabou de declarar Tem Olha só Rapaziada A quantidade De território Que a gente tem Moral da história Eu conquistei Tudo o que O grande império Lá da Pérsia Antiga Conseguiu conquistar E mais um pouco Porque eu passei Mais um pouquinho Aqui pra dentro Da Grécia Da Macedônia E eu também Capturei Um pouco mais A norte Da região Da Bulgária Da Trácia E rapaziada Olha aí o território Cara Tá legal Eu não conquistei Diretamente o Egito Porque eu não vejo Necessidade Talvez eu faça isso Mais pro final Do jogo Pra completar Pra deixar bonito No mapa Porém agora Eu prefiro Manter eles Como Puppet É mais fácil Eles se administram Eles Constroem no próprio Território E por aí vai Enquanto isso Eu vou Fortalecendo o meu E fortalecendo o meu Estamos Tá Eu tô ganhando dinheiro O suficiente Agora Pra baixar um pouquinho Os impostos Tudo bem que eu tinha Aumentado Legal no começo Pra pagar o exército Não tinha produção de arma Então eu tinha que pagar Cobrando imposto Eita Eu sou brasileiro Cara É isso mesmo Pra cobrar imposto Dos outros E aí agora Eu consegui baixar Pra um termo neutro Um termo normal Que não é nem bom Nem baixo Nem alto Tá médio Tá justo Digamos assim E População Tá alta Padrão de vida Tá alto A educação Tá baixa Mas como eu falei Pra vocês Não é nem por culpa Do meu ensino Que a gente tá com Um ensino muito alto É mais culpa Mesmo que eu tô Dominando muito território Que tipo Sei lá Tem 4% De educação Então baixa tudo No geral Porém o padrão de vida Tá daquele jeito Pra mim já é mais Do que o suficiente Mais do que O que eu precisava Então agora Vamos fazer alguns ajustes Finos aqui Alguns ajustes Grossos ali Pra que a gente Possa terminar Essa gameplay Expandindo mais ainda O Império Pest Porque basicamente O que eu conquistei O que eles conquistaram Eu conquistei Agora Vamos né Pra cima Vamos conquistar mais E tá aí Rapaziada Expandir mais um pouco Aqui E agora eu acho Que a gente tem Território suficiente Pra eu encerrar Esse vídeo A gente tem bastante Território aqui Desse lado Eu fiz um Tributário aqui Do Kazak Vou mostrar aqui Pra vocês Tá aqui Tributário Kazak Tem um território Bem grande Aqui no norte Que acho que a Pérsia Colocou as mãos Em uma parte dele Mas era muito grande Eu falei Vamos pra um tributário Melhor E aí Conectei aqui Com os meus puppets Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo também Rumeli E etc O que sobrou Da Macedônia E eu Capturei alguns Territórios Que tinham sobrado Também aqui De Veneza E fiz um tributário Deles também Tá Então tá aqui Tributário De resto E tá aí Ficando bem educadas Ficando bem educadas A dos caras Tudo vermelho Pouca educação Por isso que baixa A minha Tá ligado E tá subindo ainda Assim A das outras Que eu conquistei Então é isso aí Muito obrigado Restauramos E aumentamos Também O Império Persa E até o próximo vídeo Provavelmente Eu jogarei De Industão Certo Caso alguém Tenha aí Uma dúvida Ou jogarei De Industão Ou eu jogarei Na Europa Eu vou pensar Então é isso aí Até o próximo Valeu